Será que um dia você vai sair da minha cabeça Você não tem dó de mim e quer que eu desapareça Aqui no meu coração só tem lugar pra você Por favor não diga não, eu não posso te perder Mas é muito difícil você entender o quanto eu te quero É o dia, é a noite pensando em você, eu me desespero São vinte e quatro horas querendo só você São vinte e quatro horas pensando em te ter Lembrar do teu cheiro e do seu cabelo Bate mais forte o meu coração, não diga que não E não faz assim, eu quero você só pra mim Só pra mim Será que um dia você vai sair da minha cabeça Você não tem dó de mim e quer que eu desapareça Aqui no meu coração só tem lugar pra você Por favor não diga não, eu não posso te perder Mas é muito difícil você entender o quanto eu te quero É o dia, é a noite pensando em você, eu me desespero São vinte e quatro horas querendo só você São vinte e quatro horas pensando em te ter Lembrar do teu cheiro e do seu cabelo Bate mais forte o meu coração, não diga que não E não faz assim, eu quero você só pra mim São vinte e quatro horas querendo só você São vinte e quatro horas pensando em te ter Lembrar do teu cheiro e do seu cabelo Bate mais forte o meu coração, não diga que não E não faz assim, eu quero você só pra mim Só pra mim Só pra mim